O que é a família? Então o João é o seu brother, se você tiver uma irmã, ela é a sua sister, tudo bem? Bom, aí você tem o Davi que é seu pai e a Luísa que é sua mãe, então seu pai é o father e a sua mãe é a mother. Bom, daí a sua mãe tem o brother, que é Carlos, né? Mas o que o Carlos é de você? O Carlos é o seu uncle. E o Carlos é casado com a Helena, então ela é a sua aunt. Os dois tiveram filho, né? Os dois tiveram son, que é filho. E ele o que é de você? Ele é o seu cousin, que é primo, cousin. Tá bom? Agora vamos ver do lado do seu pai. Então o Davi, que é seu father, tem uma sister. O que essa sister é de você? Mesma coisa, tá? Ela é a sua aunt. E o que é que o Mauro é de você? Ele é o seu uncle. Tá? Aí o Mauro e a Diana tiveram uma daughter, que tiveram uma filha. Daughter, tá? Então quando é filho é son, e quando é filha é daughter. E a Sofia, o que é de você? Cousin também, tá? Então cousin, primo. Aunt, tia. Tio, uncle. E agora a gente vai ver. O Antônio, a Nádia, o Igor e a Rita, são o que de você? São os seus avós, né? Então o Antônio, a gente vai falar que é Grand Father. Grand Father, que é avô. E a avó é Grand Mother. O Grand Father, você pode chamar de Grand Pa, e a Grand Mother, você pode chamar de Grand Ma. Tá? É a mesma coisa, só que é um jeito diferente de você falar. O Fábio é o que de você? Se o Antônio e a Nádia são seus avós, o Fábio e a Solange são seus bisavós. Então isso aqui vai ficar uma coisa mais comprida, tá? É o Great Grand Father. E a Solange é a sua Great Grand Mother. Bom, então aqui a gente tem a Sister, que é irmã, brother, que é irmão, father, pai, mother, mãe, uncle, tio, aunt, tia, cousin, primo. Aí você tem o Grand Father e o Grand Mother, tá? Tudo isso aqui é relacionado a você. Agora vamos ver como é que a gente fala quando é relacionado, vamos ver por exemplo a da sua madre, que é a Luísa. Então em relação a Luísa, a Rita e o Igor são sogros, é o sogro e a sogra, né? Então como é que você vai falar sogra? Vai ser Mother In Law Porque é a mãe perante a lei, tá? E o sogro vai ser o quê? Father In Law Gente, presta atenção no TH, tá? Então é Mother Father Então o que você percebe que toda a família que vem junto com o seu marido ou da sua esposa Vai ser tudo In Law Porque ele é a sua família perante a lei Então, ó, o Davi não é o Husband Husband é marido, tá? E a Luísa é o Wife, que é a esposa do Davi Então, por exemplo, tudo que tá vendo Opa, esqueci o D aqui Então tudo que vem da família do Davi pra Luísa É tudo In Law Então imagina, o Davi não tem uma sister E o que que essa sister, a Diana, vai ser da Luísa? Se ela vem da parte do Davi, então vai ser Sister In Law Tá? E se o Mauro é marido da Diana Ele vai ser o que da Luísa e do Davi? Brother In Law Que é o cunhado, tá? Tudo bem? Então, assim como, por exemplo, o Carlos vai ser o que do Davi? Vai ser o Brother In Law E a Helena vai ser o que do Davi e da Luísa? Sister In Law Porque aí a Helena tá vindo de outra família Porque ela também não é irmã da Luísa, né? Apesar do Carlos ser o Brother da Luísa A Helena não é, né? Então como ela casou com o Carlos Ela é Sister In Law da Luísa Então toda família que vai juntando por casamento Vai ser In Law Tá? Então vamos dizer assim, né? Se você tem que estar com você aqui You Aí a sua mother e o seu father decidiram Que o Carlos e a Helena vão ser os seus pais Seus padrinhos e madrinhas Os padrinhos e madrinhas não vão ser Mother In Law e Father In Law, né? Porque o padrinho e madrinha não é uma coisa que vocês assinaram um contrato Que eles vão ser seus pais e suas mães Quando seu pai e sua mãe se forem, tá? Então como a gente chama padrinho e madrinha? Isso é uma coisa que normalmente os católicos que tem, né? Então a gente vai chamar de God Father Que é o padrinho Que vai ser o pai perante Deus Tá? Que é God God é Deus Então é God Father E a Helena vai ser o quê? God Mother Espero que vocês consigam ver, né? Que a canetinha tá ruim Tá? Então é God Father E God Mother Padrinho e madrinha Tá bom? Agora um outro exemplo Que a gente pode brincar aqui com essa family tree Então vamos dizer Que o Mauro e a Diana Se separaram Se separaram Tá? Teve uma separação Eles tem uma dora que é Sofia Daí o Mauro Casou de novo Mauro casou com a Clara Agora você pergunta A gente fala assim O que que a Clara é da Sofia? Porque agora tá se formando uma nova família, né? Então a Clara Vai ser o que da Sofia? Vai ser a Step Mother Então quando os pais se divorciam E se casam de novo Então quem tá vindo pra família Vai ser Step Então é Step Mother Se a Diana casar de novo E aí o marido vai ser o que da Sofia? Step Father Tá? Então vamos dizer que a Clara Casou com o Mauro E ela já tinha um filho Então vamos dizer que o filho dela é o Lucas Então ela tinha um filho, tá? Esse filho não é da Clara e do Mauro Esse filho é só da Clara Ele vai chamar então Ele vai ser o que da Sofia? Vai ser o Step Brother Tá? Então ó Tá vindo pra família da Sofia Então a mãe vai ser Step Mother Step Brother Se fosse uma filha Ia ser Step Sister Tá? Agora vamos dizer que a Clara e o Mauro Agora tem um filho Né? Vamos dizer que o filho dele se chama Se chama Bruno Olha só A Clara e o Mauro O Mauro sendo Father da Sofia, né? Os dois tiveram um filho Que é o Bruno O que que ele vai ser Da Sofia? Agora esse aqui Ele vai ser o Half Brother Que é o meio irmão Por quê? Porque tem a parte do sangue do pai O Lucas não tem nada do pai Né? Não tem nada da família da Sofia Então é Step Brother Agora se a Clara Casou com o Mauro E os dois tiveram O filho Parte do sangue Pertence ao pai da Sofia Né? Então a gente chama de Half Brother Se fosse uma menina Ia ser Half Sister Tá bom? Bom Basicamente a família É essa aqui Ah Ah, uma coisa que eu quero chamar atenção Que a gente se confunde muito Quando a gente fala de Parents Parents são esses aqui, ó São os pais Então esses aqui são os Parents Não são parentes São os pais Todos os outros Todos os outros Tio, tia A gente vai chamar de Relatives Aí sim Esses Relatives São os parentes Tá? Que entre o Cousin Uncle Aunt Grandmother Grandfather Tá? Então Parents É o Mother e Father Tá? E Relatives É o resto da família Ok? Ah, só uma pergunta Por exemplo Vamos tentar colocar isso Num contexto Né? Você tá apresentando Então eu vou apresentar O Carlos pra alguém Aí você vai perguntar Quem é ele? Como é que a gente faz a pergunta Quem é ele? É Who Is He Lembra do Who? Vou colocar aqui, tá? Who Is He Quem é ele? Aí vocês vão responder He Is My Uncle Que ele é o meu tio Né? Aí você fala assim Ou você pode apresentar Você tá com o O João do seu lado, né? Aí você vai falar assim Ah This is My brother Este é O meu irmão This is My mother Luisa This is My father Davi Tá? Aqui Nesse caso da Sofia Se ela tá apresentando A Clara Aí ela vai ser Ah, ó Se eu perguntar Ah, ela é sua mãe? Is she your mother? Aí a Sofia vai falar assim No She is my stepmother Ok? Ok? Vocabulário, gente Estuda, tá? Pronúncia T-H T-T-T Father Tá? Ant Esse som aqui Confundido também com formiga Tá? Mas o ant de formiga É o A-N-T Tá? O som é o mesmo Só que a escrita é diferente Ok? Good? Ok, guys See you next time Bye-bye Bye-bye Obrigado.